Sinto que é grande a tristeza e intenso o inverno O meu destino cruel me expõe ao inverno Em nada mais posso crer, para a mina desiste Somente eu sei dizer, porque vivo tão triste Sinto a cruz que é carrego bastante pesada Já não existe esperança do amor que morreu A solidão, a amargura, desprezo e mais nada Vou amargando a sorte que a vida me deu Vou caminhando tão triste, na noite escura Meu coração vai sofrendo, minha alma murmura Quem de amor me chamava, na hora da ceia Quem de mim tanto gostava, agora me odeia Sinto a cruz que é carrego bastante pesada Já não existe esperança do amor que morreu A solidão, a amargura, desprezo e mais nada Vou amargando a sorte que a vida me deu Sinto a cruz que é carrego bastante pesada Já não existe esperança do amor que morreu A solidão, a amargura, desprezo e mais nada Vou amargura, desprezo e mais nada Vou amargura, desprezo e mais nada Vou amargando a sorte que a vida me deu Música